Olá pessoal, hoje a gente vai demonstrar para vocês a utilização da Jing Fixer no capu de um palho, onde a chapa ficou esticada depois de feito o serviço de martelinho. Aí o serviço de martelinho já está pronto, a gente vai apertar a lata aí para vocês identificarem o ponto que está esticado. Isso aí, depois de feito o serviço de martelinho, a chapa ficou gorda, ficou esticada, e a gente utiliza a ferramenta Jing Fixer com o cabo terra aí ligado. Depois do cabo terra ligado e amperagem já regulada de acordo com a espessura da chapa, a gente começa a utilização da Jing Fixer. Vocês podem ver os pontos aí subindo de acordo com o movimento do carvão por baixo. A chapa tem que está lixada por baixo, bem lixada para que o terra funcione corretamente e a gente vai passando até a chapa subir até um ponto onde ela pare, ela não suba mais. Aí é o momento da gente parar e rebater com o martelo. Vocês podem ver aí o carvão passando e a lata vai subindo. A gente rebate com o martelo, segura com o taço por baixo ali e repete o processo várias vezes. O processo tem que ser repetido até que a chapa realmente fique bem alinhada e o taço é indispensável. O uso do taço de PU é indispensável nessa situação aí. E a Jing Fixer pode ser usada em três formas, ou diversas formas, em espiral, como eu estou demonstrando, em linha, para amassados em linha, no caso os vincos. E pode ser utilizado também pontilhando para trabalhar o granulado, o que deixa o resultado final do serviço perfeito. Fica muito bom. De acordo com o granulado do carro, você pontilha a Jing Fixer até o tela trabalhar e deixar o granulado idêntico. Esse serviço foi feito durante aí uns 30 minutos, mais ou menos. A chapa ainda está esticada, o serviço já está quase pronto, mas foi aí uns 30 minutos só para desengordar. Não adianta ter pressa, o processo é lento mesmo, mas o resultado é perfeito. E aí o serviço está pronto, o granulado ficou idêntico ao do carro, você pode até dar uma lixadinha e polir se houver necessidade no final do serviço, mas o serviço fica muito bom. E aí eu vou apertar a lata agora para vocês verem que realmente a lata ficou travada. E depois fica só a parte de baixo para dar um retoquezinho e montar e esperar o sorriso do cliente. Valeu, um abraço para todos!